Força de um desejo, saiba o que acontecerá nos próximos capítulos. Capítulo 158, terça-feira, 25 de abril. Mariano tem certeza de que as três mortes estão ligadas. Boa Ventura garante que Dom Pedro dormirá uma noite na Morro Alto. Idalina acha uma caixa de joias de Esther. Bustamante comunica que a herdeira de metade de tudo é Esther. Trajano comunica que não encontrou Inácio. Egino começa a preparar a chegada do imperador, Boa Ventura convida Bartolomeu para acompanhar a viagem desde o seu início. Bustamante interroga todos. Esther e Inácio namoram pela corte. A cidade se engalana para visita real Luzia compra vestido que foi de Idalina. Egino faz um discurso, mas Bartolomeu interrompe com a notícia. O imperador não vem mais a Santana. Mariano prepara nova fuga, coleta mais dados e em todas as mortes encontra relação com Vitório. Boa Ventura avisa Egino que o título foi concedido. Idalina e Alice encontram a pulseira, a carta e a foto de Esther e Inácio juntos.